bom dia olha que lindeza os meus pezinhos de tomate cereja estou com três pés enormes aqui dentro das minhas caixas ali eu tenho um pezinho de pimenta e aqui acho que é da da semente do melão que está nascendo eu protejo assim gente com esse monte de coisa por causa dos gatos então tá aqui são três pés bem bonitos dos que eu plantei a sapa continua linda e aqui tem um pé bem grandinho já de mamão eu vou ver se eu acho um lugar para pôr para ele ficar bem direitinho né eu larguei aqui esses pezinhos tudo é limão tudo é mamão que eu arranquei eu acho que as sumigas levaram aqui tá lindo o meu pé de boldo tá bem bonito o pé de gengibre também tá essa lindeza toda vez que eu olho para isso aqui eu fico muito feliz muito 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 porque eu vejo assim meu sonho realizado tá tudo muito bonito só um pouquinho eu fui da volta porque eu quero te mostrar como tá lindo gente todo esse verde aqui ó é meu pé de manjericão ele tá enorme porque como eu largo muita casca ali naquela terra é uma terra muito nutritiva aqui também eu comigo ninguém pode eu tirei da sala porque a gente ainda tá mexendo aqui são minhas floreiras que eu larguei pra cá porque eu tava tava precisando limpar arrumar e o que a chuva fez olha como as essas plantinhas aqui se abriram como elas que se abriram o vaga levou uma muda é dessa lá para o serviço dele que eles gostam muito de planta ele diz que ela tá enorme que tá gigante e eu ainda não mudei as plaquinhas mas olha o tamanho que tome a tua gente vai fazer agora final desse ano vai fazer dois anos ela veio com 16 centímetros óleo tantão que ela já cresceu aqui meu pé de mamão com mamão já tem uma mãozinha tava olhando ali já tem uma mãozinha tomara que fique bem essa terra ela é muito nutrida porque eu boto muita casca claro eu vou diminuir né vai ficar um pouco menor porque eu preciso um pouco mais espaço aqui mas o que me veio na mente de gravar que eu já tirei sombrite no vídeo anterior eu falei que tinha tirado sombrite né olha o solzinho banhando agora eu acho que oito e dez mais ou menos oito e quinze da manhã banhando o recanto e aqui como tem sombra porque tem árvores aqui então não preciso mais do do sombrite né senão elas vão acabar ficando sem sol estou olhando uma danadinha ai como elas gostam eu jogo longe gente eu não não mato eu não consigo simplesmente pisar em cima não consigo então eu jogo longe e aí eu tô eu fiquei encantada de eu tava lá crochetando eu tô fazendo hora porque eu tenho que ir lá pintar minha escada gente olha isso aqui no vídeo anterior eu mostrei pra vocês a rosa olha o que fizeram aí as formigas elas são impossíveis acabaram com a roseira meu deus ai meu pai vai ter que botar veneno olha isso ai chega levou um susto eu não consigo ter rosa rosa não vai que coisa e aqui é essa mudinha que isso aqui foi a minha amiga do lado centro espírita minha colega do meu curso que me deu só o bobinho olha como cresceu tá muito lindo e eu quero te mostrar aqui tá tudo muito bem eu tô deixando ainda assim eu quero mudar mudar um pouco e tá caindo mas deve pulando agora plantinha difícil plantinha difícil é essa aqui angel olha o estado dessa planta eu já botei pro sol já tirei do sol já fiz e acontecia ela não então é uma planta que eu disse assim ó eu não vou mais me preocupar sabe eu não não tem mais o que eu fazer olha que coisa mais linda isso aqui e se eu consigo te mostrar peraí olha aí gente olha olha que coisa mas vê se não parece um bordado é uma aranha e em volta dela tem uma parte ali que ela fez tipo uma caminha ó olha que lindo que coisa mais linda agora para encerrar o vídeo vou te mostrar uma outra coisa só um pouquinho olha 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 minha dama da noite quantas se abrir vai ser muita flor gente olha aqui aqui são três então aqui são cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze flores se abrir tudo se ela conseguir porque a outra florada ela abortou todas as flores todas as flores caíram eu vou ter que botar mais uns tijolos porque as aqui estão batendo no chão e aí perigo não periga não abrir então já vou fazer isso daqui a pouco só vou terminar de filmar mas ela está muito essa que quebrou eu vou botar de volta ali ver se eu consigo fazer uma muda aqui por enquanto então olha é muita flor ela tá muito grande olha ela tá bem grande bem bem grande e está muito pesada eu acho que ela é tipo chifre de viado essa planta porque ela tem bem mesmo estilo né de de parece que se gruda então teria que pôr em algo que ela pudesse ficar pendente né aqui meu pé de abacate ó no vaso olha que grande que lindo que lindo que lindo então é isso eu espero sinceramente que tenha gostado desse vídeo dessas lindezas fiquem com Deus continuem se cuidando tchau tchau